Desde a última segunda-feira, 16 de setembro, o trânsito na rotatória da BR-280 no acesso com a SC-108 sofreu alterações. Anteriormente, a preferência do trânsito era de quem trafegava no sentido leste-oeste da BR-280, isto é, de quem vinha de Joinville para Jaraguá do Sul e vice-versa. Com a alteração, a preferência passa a ser de quem está circulando na rotatória. A equipe do JDV Digital esteve no trecho alterado e filmou o trânsito por aproximadamente 30 minutos. O vídeo mostra que os motoristas estão confusos com a mudança e que a sinalização colocada ainda não é suficiente. Assista aos flagrantes. Música 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 Música